Segundo dia da primeira semana teológica aqui em São João da Boa Vista, estamos no Teatro Municipal e hoje recebemos aqui com muita alegria e satisfação a professora doutora Maria Antônia, ela que tratou um pouco sobre, um pouco não né, foi uma forma realmente com ótimo conteúdo falando sobre a igreja primitiva e professora, a relação da igreja primitiva com nossos tempos aqui atuais, nosso tempo contemporâneo, qual é essa experiência da igreja primitiva que nós deveríamos repetir aqui no nosso dia a dia? O que é pensar na igreja das origens, né, porque você tem primeiro, você tem Jesus e os que seguiram Jesus. Depois, tem esses grupos que vão se reunindo em comunidades, com o tempo isso vai se esfriando. Então, os evangelhos todos surgiram em momentos de crise, para resgatar quem é Jesus. O tempo passou e é interessante que hoje nós também temos muitas crises e sempre a gente volta aos evangelhos, volta a palavra de Deus, seja antigo, novo testamento, para recuperar alguns elementos para a nossa vivência hoje. Então, assim, é bonito ver esse movimento e por onde eu tenho andado, a gente percebe assim, primeiro lugar, é palavra de Deus. E ela só é palavra de Deus se ela produz vida na nossa vida. Só é palavra de Deus se produz vida na nossa vida. E eu gosto de pensar como o evangelho de João. No evangelho de João diz assim, se alguém me ama, guarda a minha palavra. E a palavra dele é amai. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Não é mais amar o próximo como a ti mesmo. Ele ampliou a perspectiva. Amai-vos como eu vos amei. Que é amor até o fim. Então, se alguém me ama, guarda a minha palavra. Meu pai o amará, nós viremos a ele e nele faremos morada. Para mim isso é fantástico. É saber que agora a morada de Deus é cada uma, cada um de nós. E a morada está naquele que ama e que ama até o fim. Por isso eu gostei da fala do bispo, quando ele diz no final, que cada pessoa é um evangelho vivo. Cada pessoa é um evangelho vivo, à medida que procura encarnar um aspecto de quem é Jesus. Encarnar e tornar vida. E eu volto a dizer, é fantástico. Porque voltar a Jesus sempre faz aquecer o coração e faz voltar a querer para a missão. Nos impulsiona para a missão. Então, quando eu vejo todas essas pessoas nesse salão, a essa hora, com os rostos cansados, mas com o desejo de entender. Entender não, mas eu sei. Entender para viver melhor. Sem dúvida, isso aquece o coração da gente.